Minas Gerais já está enfrentando esse período da seca, nós temos hoje 88 municípios já decretados na região do semiárido e é um problema muito grave no nosso estado, então nós temos que preparar a população para conviver com a seca. Obviamente a defesa civil em ações emergenciais oferece água através de caminhão-pipa, cestas básicas de alimentação, mas a população tem um papel importante, principalmente nesse período quanto a questão, por exemplo, dos incêndios florestais. Então os incêndios florestais também assolam o nosso estado, então esse período é muito seco, há uma umidade relativa muito baixa, então na verdade é tomar todos os cuidados quanto a questão dos incêndios florestais que podem acontecer, por exemplo, com uma guimba de cigarro que é jogada em uma rodovia.